Olha, agora a hora de enredo e samba. A Beija-Flor de Nilópolis vai levar para a avenida o grito dos excluídos no bicentenário da independência do Brasil. E o nosso queridérrimo, Milton Cunha, conta todos os detalhes. Meu querido Milton Cunha, seja muito bem-vindo ao Museu Histórico Nacional. Gente, que chiquérrimo, Dom Pedro e pessoa me recebendo, me mostre o acervo. Quando a gente quer ver o Brasil Oficial, a gente vem nos museus. Esse aqui, por exemplo, tem um acervo incrível, desde os povos originários até essas carruagens chiquérrimas. Esta aqui do papai de Pedro I, Dom João VI. Mas quando a gente não quer saber do Brasil Oficial, a gente vai ver o povão da escola de samba. Beija-Flor com o enredo... Brava Gente Brasileira. O grito dos excluídos no bicentenário da independência. E esse é o Jonas Cristian, 18 anos, ator que tem interpretado Dom Pedro I na quadra. Aqui e vai destilar. É um grande papel, não é, Jonas? É uma honra tremenda fazer parte disso. Beija-Flor, uma escola magnífica, enorme, onde eu bato no peito, amo de coração. E é uma honra tremenda fazer parte disso. Só agradecer a equipe da Beija-Flor e vocês que estão juntas aí comigo. Imagina a família real brasileira. Milton, meu querido, partiu a resenha. Agora eu vou te apresentar a real independência milopolitana. Partiu. Partiu. Subversivo, beija-flor das multidões. Me explica aqui, por favor, aplausos para os carnavaleiros. Olha, nós usamos a nossa manifestação cultural como um grito, o grito dos excluídos. É pintar um novo quadro da independência sem ser aquele que nós aprendemos no colégio e que foi pintado anos e anos e anos depois da proclamação da nossa independência. Essa independência abraça exatamente a quem? Quem é que tem domínio? Quem é que realmente consegue acessar sua liberdade e autonomia? Falta tudo para o nosso povo, né? Existe muita desigualdade, com certeza. Principalmente aqui no Brasil. Principalmente a gente, né? Da nossa cor escura, tem muitos preconceitos que existem ainda. Tá aí a beija-flor para retratar esse enredo aí, né? Há um favorecimento das pessoas mais ricas, bem mais sucedida, e o povo fica em segundo, terceiro, quarto. Dignidade no trabalho, acesso à terra, acesso a direitos, né? Liberdade de ser quem você quer ser. Mas eu acho que o principal desse enredo, Milton, não é só sobre as questões das mazelas, mas existe um valor nesse povo, que é o nosso povo, que é o povo que não está nos museus, que é a questão de continuar com a esperança. A grande ideia é que a gente construa sempre junto uma ideia de Brasil ou ideias de Brasis muito melhores para todo mundo. Que bonito! A beija-flor nas os braços que eu quero ter Deixa! Deixa-me lá por lhe cantar Pela nossa independência, a cor postura popular Deixa-me lá por lhe cantar Pela nossa independência Oi, Aiene, o que é que está faltando para consolidar os direitos da mulher, a luta da mulher? Nós mulheres queremos o nosso direito, a nossa valorização, o nosso dia-a-dia Você já nasceu com a sua barba azul ou ela foi ficando purpurinada ao longo dos anos? Não, eu já nasci assim, quando vinha ao mundo eu estava lá brilhando com essa barba azul. Este município é entranhado beija-flor de Nilópolis. Sim, por isso eu estou com a barba. Isso aqui é uma homenagem que eu fiz quando o carnaval voltou, depois de dois anos parado, e assim, aquele grito preso, né? Cadê o carnaval? Eu falei assim, eu vou demonstrar isso de alguma forma. Então quando voltou o carnaval, eu falei assim, eu vou demonstrar o meu amor pela beija-flor e o retorno do carnaval. E eu cheguei assim e agradou-o até hoje, entendeu? Gata, qual é teu nome? Surleys e Pons. Repitam, Surleys. E essa coisa da escola entrar na avenida dizendo, olha, não é bem assim não, como contam. Aqui isso aqui é uma luta do povo. Esse enredo vem mostrando para todos a questão do poder que o povo tem explorar mais os seus direitos do povo. O povo tem o poder de brincar, de curtir, de fazer o que ele quer. E o nosso enredo está maravilhoso. Nós vamos bradar na avenida o nosso grito. Deixa Nilópolis cantar pela nossa independência por cultura popular. Oh, abram alas ao portão dos excluídos, que vão à luta e matam seus dragões. Além dos carnavais, o samba é que me faz subversivo, beija-flor das multidões. A revolução, a revolução começa agora, onde o povo fez história e a escola não contou. Marco dos heróis e heroínas, das batalhas genuínas, do desquite do invasor. Aquele 2 de julho, o sol do triunfar e os filhos desse chão a guerrear. O sangue do orgulho, retinto e serviu, avermelhava as terras do Brasil. Ei, vim cobrar igualdade, quero liberdade de expressão. A rua pela vida é a vida do irmão, baixada em atos de rebelião. Ei, 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 vim cobrar igualdade, quero liberdade de expressão. É a rua pela vida, é a vida do irmão, baixada em atos de rebelião. Nosso RJ1 fica por aqui, muito obrigado pela sua atenção. Boa tarde, até amanhã.